A escapada bonita vem se embora aí o Marcinho Na velocidade, ainda ele Marcinho na grande área, vai levando Vai levando, vem chute Gol Gol No início da partida No início do jogo O torcedor vai lá, vibra Na arrancada Mortal ali do Marcinho, veja de novo Foi levando, ninguém deu bote nele, ele foi levando A perna esquerda na bola O Neneca vai lá e aceita Todos os anjos pra você curtir um Neneca Sei lá, hein Neneca No início da partida Vale aí a festa A descontração do Marcinho Na hora da comemoração Vai lá também o Edgar pra dar um abraço Que que é isso aí Bola nele, pra fazer o cruzamento Pra grande área, no toque Gol Do Atlético E foi do menino, hein Edgar, camisa número 9 Pra festa do torcedor Atleticano, veja de novo Repete Põe na tela Que o povão quer ver Paulinho Perna esquerda Cruzamento Fechando pelo meio O Edgar de primeira O América ficando Tocando aqui De lá Sem muita objetividade O Atlético O Atlético conseguindo recuperar No meio Rapidamente Chegando no campo ofensivo Paulinho fazendo o cruzamento Girou Agora sim Arroum um espaço Passa o perna canhota Apontou no canto A defesa da sobra Gol Gol A bola ia No cantinho O Renan conseguiu a defesa Mas estava ali o Kempis Pra aproveitar Olha o Mattson Bola na frente Edgar Pro chute A defesa do Neneka O menino Tá em todos os cantos A chegada precisa Perna direita O Neneka Pra dar um tapa Nessa bola Vem o Marcos Rocha Pra botar no fuso Vem o cruzamento Olha essa bola Olha o doce de cabeça Gol Do América De cabeça Leo Camisa 17 Acabou de entrar no jogo Veja aí de novo A trama bem feita A bola chegando pro Marcos Rocha Ele botou no fuso E vários jogadores De branco ali E no meio de todo mundo A cabeçada Do Leo Camisa 17 Pra botar essa bola lá dentro Pra empatar o jogo Ainda tentou O Renan Rocha O Leo vai lá E bate Elites Que aqui tem sangue Olha essa bola na direita Magner Diniz Pra fazer o cruzamento Essa bola foi na direção Do gol Neneka Pra dar um tapa Ei Neneka Veja aí de novo A bola desviada Pelo Otávio Quem tem zagueirão assim Não precisa de ser travante Adversário Veja de novo A bola desviado